12 horas e 17 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer agora aqui a bandidagem que não tem respeito com nada. A polícia prendeu aproximadamente 2 kg de substância entorpecente do tipo skunk, maconha do tipo skunk, na zona leste de Manaus. Detalhe, onde estava essa droga? Num buffet infantil. Lá onde a criançada fica brincando, no pula-pula, quando tem festa, era lá que estava a droga. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olha só, Márcia, a polícia conseguiu prender aí na noite de ontem 2 kg de droga maconha do tipo skunk. A polícia recebeu uma denúncia lá na zona leste de Manaus, onde este local de festas que a gente está vendo aí no vídeo, ele possivelmente tinha uma pessoa neste local que estaria com toda essa droga. Quando a polícia chegou no local, não tinha ninguém, Márcia, não tinha nem vento, apenas a substância aí de entorpecente. 2 kg de maconha do tipo skunk foram apreendidos, né, e foram apresentados no nono DIP, onde, com certeza, o proprietário deste local vai ter aí que prestar esclarecimentos de onde foi que surgiu toda essa droga, né, Márcia? Porque, com certeza, não foi aí, né, não apareceu aí de um fantasma, né? Apareceu aí rapidamente. Com certeza, essa droga aí, ela tem origem de alguém, né? Então, o proprietário do local vai ter que prestar os esclarecimentos e provar que a droga não é dele. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Não tem esse negócio de provar que a droga não é dele, Bruno. Não adianta ele vir querer dizer que a droga não é dele, porque todo mundo que é preso com droga diz que a droga não é sua. A droga é do fulano, a droga é do cicrano, a droga é do beltano, mas minha não é. É de todo mundo, mas não é minha. Agora, fica achando que vai enganar a polícia com uma fachada bonitinha, dizendo que é coisa de criança, enquanto que, no final das contas, enquanto que, no final das contas, é droga? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, gente. O posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta terça-feira. O caso foi na Max Teixeira, na zona norte de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Agora, gente, olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? Eles renderam os funcionários, levaram o cofre, eles estavam numa L200. Olha o carrão pra cometer assalto. O Bruno traz os detalhes pra gente. Bruno? Pois é, Márcia, este posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta terça-feira, aqui na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus. Homens armados renderam funcionários e roubaram o cofre do estabelecimento. Um frentista foi agredido e os assaltantes ainda atiraram na direção de outro funcionário. Equipes da polícia, Márcia, eles recuperaram o cofre abandonado no conjunto João Paulo II. E, segundo a polícia, tudo aconteceu por volta das 3h20. Um grupo de assaltantes, Márcia, renderam funcionários do posto de combustíveis e anunciou o assalto. De acordo com um funcionário que não quis se identificar, os criminosos estavam em uma caminhonete. Três elementos chegaram em uma raio núcleo preta, né? E todos os três armados, né? Renderam os dois cientistas que estavam no posto, né? E chocaram o veículo contra o cofre, né? Deram uma ré no veículo, chocaram ele contra o cofre, vindo a desprender da base. E utilizaram ali a ajuda dos dois cientistas pra colocar dentro da coleção do cofre, do carro, né? Olha só, Márcia, o alvo do grupo era o cofre do posto de combustíveis que foi arrancado do local. Logo depois aí do roubo, equipes da polícia realizaram buscas pelos suspeitos. Os policiais encontraram o cofre ainda nesta madrugada, em uma área de invasão no conjunto João Paulo, na zona leste da capital. O cofre não foi violado e a polícia não soube informar o valor do dinheiro que estava dentro dele. A polícia civil investiga o crime e vai tentar identificar os criminosos pelas imagens das câmeras de segurança do posto. Bruno, você caparou agora. Bruno, muito obrigada. Não tenho nenhuma dúvida que a polícia vai investigar e daqui a pouco ele vai disponibilizar as imagens pra gente, aqui da imprensa, pra gente poder mostrar, pra ver a pessoa, por mais que esteja de boné, por mais que esteja tentando se esconder, não tem pra onde correr, porque vai ter alguém que vai saber quem é aquela pessoa. Vai ter alguém que vai conhecer de algum lugar e vai dizer olha, o fulano que roubou o posto está na casa do Cicrano, está lá na casa do Beltrano, está no bairro fulano de tal. Então não tem pra onde correr, não. Pode ter certeza que mais dia menos dia a gente vai saber qual é o paradeiro e qual foi o prejuízo dado nesse posto de combustíveis. Agora, gente, algumas vezes até se sabe quanto dinheiro tem, mas a polícia acaba guardando algumas informações, porque o inquérito policial é sigiloso, pra justamente garantir o deslinde da questão sem publicar, sem divulgar muita coisa. A gente vai ficar acompanhando. 12 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer aqui mais um caso de tráfico de drogas. É isso, diretor? A gente vai trazer mais um caso de tráfico de drogas, só que dessa vez foi Itacoatiara. Trouxemos informações de Parintins e a gente vai trazer informações também de Itacoatiara. O Bruno é que sabe melhor essa história e vai contar pra gente aqui os detalhes da tela. Pois é, Márcia, a polícia de Itacoatiara conseguiu aí colocar atrás das grades contribuidores para o tráfico de drogas através de uma operação. Olha só, a polícia civil, né, militar de Itacoatiara, eles desencadearam a operação Jauari Seguro, onde pontos de vendas, Márcia, de drogas foram vistoriados, sendo presos por tráfico de drogas. Carlos André Monteiro Lemos, irmão do principal traficante do bairro lá de onde eles agiam. Marcos William, responsável por guardar drogas. Nenhuma casa nesse bairro onde eles foram presos. Daniel Nogueira Félix, ajudante de tráfico. E olha só, foram apredidos 500 gramas entre skunk e cocaína em uma importância em dinheiro de 5.540 reais em espécie. Eles foram presos, Márcia, no bairro Jauari, lá em Itacoatiara. Isso aí é uma resposta aos ataques dos traficantes lá no município de Itacoatiara. E a polícia deve agir ainda durante este mês de maio para colocar ainda atrás das grades essas pessoas que contribuem para o tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Eles agem todos os dias. Todos os dias eles agem para botar os bandidos nas grades, atrás das grades. A gente vai trazer mais um caso de homicídio na tarde dessa segunda-feira. Um jovem de 21 anos foi assassinado dentro de casa. O crime aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. E quem traz os detalhes para a gente é o Bruno de novo. Bruno, é contigo. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na rua Travessa Equador, no loteamento América do Sul, no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Ontem, por volta das três e meia da tarde, Leonardo Gabriel foi assassinado dentro da casa dele. De acordo com a polícia, os dois homens entraram aqui na casa. Eles invadiram a casa de Leonardo, que estava no quarto dele. E esses dois homens fizeram dois disparos que acertaram aí a cabeça de Gabriel, que morreu na hora. De acordo com a polícia, foi a queima-roupa, Márcia. Segundo os moradores que aqui, por aqui, não quiseram gravar a entrevista, aqui ninguém fala sobre o assunto e tem até receio de falar, Márcia. Leonardo, ele era envolvido com o tráfico de drogas. Ele era usuário de drogas também. E a gente pode ver, neste momento, Márcia, que a gente está aqui em frente à casa dele, não tem ninguém por aqui. Aqui a gente tentou conversar, bateu aqui na frente da casa dele e aqui na porta, ninguém está por aqui. A gente vê uma luz acesa, uma luz acesa ali, ó. E só. Ninguém fala sobre o assunto. Ninguém comenta absolutamente nada, Márcia. Leonardo Gabriel tinha 21 anos e foi assassinado aí dentro da casa dele, aqui na Travessa Equador. A delegacia especializada em homicídios e sequestros devem chegar a esses dois homens e saber aí, né, o real motivo da morte desse jovem. Bruno Fonseca, para o Agora. Obrigada, Bruno. Infelizmente, a gente vê mais um caso, eu não tenho nenhuma dúvida de acerto de contas. Esse tipo de homicídio, esse tipo de assassinato, nessas circunstâncias, infelizmente, tem a ver com o tráfico de drogas, acerto de contas, débito. Infelizmente, agora um jovem de 21 anos tinha uma vida inteira pela frente para produzir, para ser alguém, para poder constituir uma família, ter seus filhos, ou trabalhar, fazer ali a diferença na sociedade, porque todos nós somos capazes de fazer a diferença no mundo em que a gente vive, no lugar em que a gente vive, e teve a vida aí levada, arrancada desse jeito, tudo porque teve escolhas ruins. É claro que a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso para apurar direitinho quais foram os motivos, qual foi a motivação de mais esse homicídio. 12 horas e 27 minutos, você tem que ter do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado que a gente tem agora premiado, né? Vamos lá, pode chamar a vinheta, diretor? Dá tempo de chamar a vinheta rapidamente? Agora premiado no ar! Vamos lá, que a gente tem aqui, olha, Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, viu? Então eu vou dizer alô, e você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção! Ok! Tudo certo aí? Vai, vem lá do João Paulo, hein? Alô! Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Aê, garota! Quem tá em casa aí contigo? É Raquel João Paulo. É a Raquel que tá falando, né? Sim. Quem tá em casa contigo, Raquel? Tá sozinha? É a minha filha e a senhora esposa. Diz o nome da tua filha pra eu mandar um beijo pra ela. A Stephanie, Stephanie e a Ana Paula. Stephanie! Ana Paula! Quem é que vai lá se ajeitar a linda lá na Carol Beauty Center, hein, Raquel? Sou eu mesmo. Vai você mesma? Vai ficar loura? Minha filha que ligou pra me dar o presente do Jardimão. Que show! Que maravilha! Que filha antenada essa que tu tem, né, Raquel? Raquel, você é loura? Sim. Você é loura? Não, eu tô morena. Você quer ficar loura? Então. Quer ficar morena mesmo, né? Quer só dar uma repaginada ali, só um trato no visual, que você já tem um visual bonito, só quer dar uma melhorada ali, né? Sim. Ok, é lá na Carol Beauty Center mesmo. Fala com a produção, tá bom? Tá bom. Gente, são 12 horas e 29 minutos, vai já virar o relógio. Você que acompanhou essa edição do nosso programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Fica ligado, o pessoal que tá ligado conosco pelo Facebook, obrigada também. Fica esperto aí, porque amanhã tem mais, viu? Amanhã é quarta-feira, a gente vai estar aqui junto com você, que tem do outro lado. Um grande beijo pra todo mundo que acompanhou o programa da comunidade.